Espia a diferença entre prevenir e preocupar. Comparação. Prevenir é antecipar com atitude o que ainda vai vir. Não é exagero. Lavar a mão, ficar dentro de casa, isolação social, cuidar dos veios, fazer um resguarde se tiver gripado. Agora, preocupar é ocupar com o que não precisa em anda hora. Comparação. Ir para o hospital sem precisão, estocar comida, álcool em gel. De modo que prevenir é solidário, é coletivo. Preocupar é egoísta, é seletivo. E desde a Segunda Guerra, que o mundo não passava um perrengue tão grave na falha. Então é a Terceira Guerra, comparação. É uma guerra bem confortável, não é não? Pensa bem. Ficar em casa se cuidando e cuidando de quem está com você. As praias vão continuar lá. Os monumentos não vão sair do lugar. Avião, estrada, seus pranos, seus amigos. Tudo pode esperar. Enquanto isso, a mãe natureza está tirando férias de nós. Férias de gente, de furdunço. E se ela é mãe, ela é feminina. Nós estamos vivendo uma guerra feminina. Olha, você vê. Não tem bomba explodindo nada. Não tem arma de fogo. Não tem sangue. Tem. É que recolher, alimentar, cuidar. É a nossa mãe descansando, botando a gente pra prender. Enquanto ela faz um repouso. Vamos deixar de ser temoso? Vamos obedecer?